Olha aqui, essas plaquinhas eu acho que eles estão copiando o logo do Viajaré. Mas eles copiaram quem? Olá amigos, nós estamos agora no Complexo Turístico Salgadeira. A gente já mostrou algumas imagens e vai contar um pouquinho da história deles, tá bom? O complexo situa-se às margens da MST 251 a 45 quilômetros de Cuiabá. 21 quilômetros da Chapada dos Guimarães. Ah, isso aí, da Chapada dos Guimarães. Foi inaugurada em 1985 e aprovada por um projeto de implantação pela resolução do CN Tour número 2000... 2000, né? 2.141. Isso aí. É a área limítrofe entre o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e está situado ou inserido na área... e a proteção ambiental. Meu amigo, a gente já está no Complexo de Salgadeira. Olha aqui, lá tem uma lojinha de souvenir. Tem um restaurantezinho também, que serve comida. Lá é o banheiro. É aquilo que é bem legal. Aí tem um restaurante, tem um restaurante, um chover, tem um monte de coisa que eu preciso... a saúde dele. Vamos continuar passeando. Vamos dar uma olhada? A gente vai para o restaurante. A gente vai para o restaurante. A gente parou aqui porque não foi chover. A gente vai molhar as câmeras, né? A máquina, nada. A gente chama o restaurante de onde? Como é que é o complexo? Aqui lá em cima é a... O barulho está grande e tem uma cachoeira aqui do lado. A gente vai ver se encontra. Bem restaurante. Bem restaurante. Aí o restaurante lá embaixo, a gente falou antes, ela se conecte. Aí tem um quartinho para as crianças divertidas, sabe? Muito legal aí no leite. A gente falou... É estranho, mas dá um frio na barriga. Dá, manda aqui ó. Olha aqui ó. Caldeira, limite máximo. A gente vai vendo aqui, não é. E se eu tivesse que ir lá, a gente vai indo para o trem para cá. A gente vai ver? Tem medo. Tem medo também? Tem medo também... Eu tenho em lá. E tem uma... O... 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 O. 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 O canal mais de uma tachoeira para nós aqui, a gente está vindo embora sem saber, né, meu Deus? Eu quase. Eu já queria ir embora, eu ouvi o barulho embora. O que barulho é o tachoeiro? Vamos dar uma olhada? Vamos. Olha o tachoeira lindo. Olha lá. Vou pular embaixo no banho. E eu estou de roupa, eu tive tanta disciplina, eu acho que eu. Vamos entrar igual, vamos entrar. É muito legal. Olha para vocês entenderem o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha a minha tachoeira. Olha o tamanho. Olha a tachoeira. Olha a tachoeira. Olha a tachoeira. Olha a tachoeira. Amém. A gente estava falando com o Flávio agora que aqui é um lugar muito em conta, aqui a gente paga 15 reais o carro, então vem 5 pessoas, aqui o complexo é muito bonito, bem organizado, tem lanchonete, tem restaurante, tem lugar para banho, tem uma cachoeira que vocês vão ver no vídeo já, é linda a cachoeira, tem uma cachoeira menorzinha para as crianças ficarem, tem parte de diversão, olha tem muita coisa. Tem banheiro limpo, tem banheiro com chuveiro, tem vários lugares, o banheiro tem vários lugares, o que a gente vai mostrar no vídeo para você é que são várias passarelas, mas nas passarelas vão indicando onde é a observação, onde é a lanchonete, restaurante, administração, tudo é bem indicativo, tudo é auto indicativo. E o valor para entrar aqui dentro? É 10 reais de moto, 15 de carro, 25 reais a vó, 15 reais de carro, pode entrar 5 pessoas dentro do carro. É, nós temos em 2, né? 5 pessoas, isso que é legal. E é muito bom, você passa o dia aqui, vale muito a pena, gente. Tá de parabéns, adoramos. Adoramos o complexo. A gente pagou? Pagamos 15 reais, chegamos com a manhã toda, muito, muito, muito boa. Fogou o carro, vamos. Olha, eu achei que era o nosso que estava baixando o porreto. Não, eu achei que estava baixando o porreto, a gente vai dar uma porretada na cabeça do carro. Olha o carro do carro. O pai me avisou que é só a gente baixar o cabelo dele, mas a gente vai fazer uma noite que ele faz, senão se não comeu a gente. Falei pra ele que se a gente faz, está vindo parando. Olha o que eu falo pra ele já, né? A gente vai ficar vindo parando. Vamos esperar, gente. Ele tem 2 partes, mas ele pode ficar aqui. Não, não. Então quando a gente ganha, ele está garantido já. Tá. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei. Sim. Olha. Bem-bem-bem. 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 O que é? Bem-bem-bem-bem-bem-bem. Bem. Bem-bem-bem-bem-bem. Dele? Bem-bem-bem-bem-bem. NSei, que é que tem a cidade e ela vai voar com. Quer dizer que é que vai! Pou cá para lá. Beleza A gente vai lá no? Não, não. A gente vai lá no lugar. 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 Fica, gente. Tchau. Obrigado.